Descendo com a janta, tá uma mesa grandona, só com as férias, Maradona, Falcão, aí eu olhei assim, aí as pernas começaram a tremer. E a gente saímos de lá com a classificação normal. E aí quando foi no ônibus pra entrar no ônibus, tem um cara com um bezerro desse tamanho aqui. É seu! É seu, Jacó, é seu, é seu! Meu Deus, onde é que eu vou levar esse bezerro aqui dentro, gente? Maradona tinha me convidado pra ir pra festa com ele, mas era uma boate, local fechado. Aí Paulo Vítor puxou na minha mão, assim, pra ele, se você não vai não, você vai pra cá pro bem, pro meio do bem. Jacózinho, aí o estádio todo, Jacózinho! Comecei a tremer, aí a inteleia disse, vim assim, pô Jacó, você tá nervoso, rapaz? Eu digo, não senhor, professor. E se você tá tremendo, eu digo, ah, professor, você tá por fora, eu tô aquecendo. Lá no Nordeste a gente aquece assim, hein? Meu povo, tudo certo aí com vocês? Hoje a gente tá aqui no centro de treinamentos do CSA, aqui em Maceió, aqui em Alagoas, pra conversar com a personalidade do Mundo da Bola, um ídolo do CSA, com passagens em Pernambuco, no Santa Cruz, e que tem muitas histórias bacanas pra contar. Tô aqui com Jacózinho, grande figura, Jacózinho. Tudo bom, Jacó? Tudo na paz, galera. Um abração pra vocês aí que estão nos assistindo, nos vendo nesse momento. É uma honra, é um prazer muito grande estar sendo entrevistado aqui por vocês. E vocês não sabem a alegria que dá no meu coração, porque futebol é tudo pra nós, né? Futebol é a medicina, futebol cura, futebol salva, né? Futebol para a guerra. Então, isso é bom demais a gente estar falando em futebol. Boa! Tem até uma música que você estava cantando aqui antes. Como é que é a música? Canta aí um trechinho. Essa música aqui foi do lance da festa de Zico, quando eu fui lá e fiz um golaço, né? A gente vai contar essa história. Foi o lance que ocorreu do gol. É Maradona lançou, Jacózinho partiu, Figueiredo ficou, cantarela e caiu. E a torcida gritou, ego, ego, de Jacózinho, ego, 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 de Jacózinho, ego, 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 foi assim que a torcida gritou. Vocês que estão do outro lado, grave, hein? Pode cantar. E o lance que originou essa música tem toda uma história por trás, né? Primeiro, como é que Jacózinho foi parar na festa do Zico, em 1985, na volta do Zico ao Flamengo, que foi o time do Zico, dos amigos do Zico, do Flamengo, né? Do Flamengo, isso. Contra uma seleção montada para enfrentar. Do resto do mundo. Isso. É, veio Maradona, Passarela, um monte de jogadores de fora, e Jacózinho ali se infiltrou ali no meio. Como é que você conseguiu entrar? Olha, foi uma jogada de Márcio Canuto, né? Grande Márcio Canuto. Trabalhamos juntos na Globo, inclusive. Isso, Márcio Canuto. Eu não sei como é que foi, que eu não sabia. Foi por trás, né? Que ele ajeitou isso tudo. A gente fomos fazer um jogo contra o Atlético Mineiro, lá pelo Campeonato Brasileiro, e quando nós chegamos lá, um empresário chegou e disse, Jacózinho, eu vim te fazer um convite aqui. Eu digo, pode falar, meu amigo. Olha, tem a festa do Zico, você está sabendo a festa do Zico? Eu digo, eu estou, cara. E eu queria convidar você para ir. Aí eu disse, Samir, mas eu... O jogo foi você contra o Atlético Mineiro, no caso você, pelo CSA. Pelo CSA, Atlético e o CSA. E a gente tinha uma batalha, que eu já tinha tido essa batalha com o Atlético aqui em Maceió, e que deixou, assim, em parâmetros, comigo e Nelinho. Porque eu dei muito díblis em Nelinho, e teve um dos díblis aí que chamou muita atenção, que eu dei aquele rabo de vaca, dei pelo um lado e saí pelo outro. Só que eu fiz questão de sair pela pista, sair do gramado pela pista para pegar lá na frente. Então, a torcida ficou, a imprensa foi uma loucura, e Nelinho estava chateado com isso. E aí, quando foi esse jogo lá em BH, aí Nelinho me marcou severamente ali, e eu não consegui quase fazer nada, porque ele estava me batendo demais. Então, foi daí que chegou esse empresário. Aí disse, Jacó, você quer ir? Eu digo, rapaz, que pergunta, isso é pegadinha? Ele falou, não, é sério. Aí eu disse, quero, claro que eu quero. Ele disse, então, agora vocês têm que resolver aí sua passagem, hospedagem, essas coisas todas. Eu digo, rapaz, aí você pegou. Por quê? Aí ele disse, porque quando você participar, você vai ter... Olha, na época eu ganhava 2.500 cruzeiros. Sim. Ele falou que o cachê era 3 mil e tanto, quase dobrava o meu salário. Eu digo, eu tenho que ir, tenho que ir, e aí foi o nosso treinador... Mas você ganhou esse cachê? Ganhei, que eu participei. Mas eu, para ganhar esse cachê, foi mais canudo do que provocou tudo lá, porque senão eu não ia ganhar. Depois do jogo, da festa, aquela guerra toda, a imprensa toda em cima de Jacózinho, o cara que era organizador não queria me pagar. Sim, aí continua a história. Aí você foi, mas canudo te ajudou a chegar no Rio. Fomos para o Rio. Aí o empresário nosso lá e o diretor bancou a passagem. O treinador Moisés, era o treinador, e aí disse, olha, eu estou liberado, Jacó, toma o terceiro cartão, toma o terceiro cartão e eu libero você, que daqui a gente estava indo, o CSI ia jogar em Campina. E aí nós fomos até o Ok, quando chegamos no Rio, até o Ok, na Cinelândia, não é? Na Cinelândia. Aí o empresário disse, rapaz, o barra aqui é meio assim, eu digo, não tem problema, mas eu quero estar dentro. E aí nós começamos a batalha, mas canudo chegou de madrugada lá no Rio, aí já fizemos duas matérias, uma que participou, outra que não participou, e foi aquela correria, quando a gente está naquela correria, aí Geogelau liga, convidando a gente para ir lá na Gávea. Aí, mas pronto, o homem está dentro, agora está dentro. Mas antes, um dia antes, na minha chegada, eu fui para o Maracanã, eu fui convidado a ser comentarista da Globo. Da Rádio Globo. Da Rádio Globo, lá em cima. Aí está lá, a gente com fone. Qual jogo que era? Bangu e Vasco. Bangu e Vasco. Bangu e Vasco. Lotado lá, vascaíno, lotado. E aí, estamos lá na Rádio Globo, quem está aqui é Jacozinho. Você lembra as pessoas que estavam na transmissão, quem era o narrador, ou não? Eu não lembro bem agora, mas agora era garotinho, José Carlos Araújo, aquele pessoal todo. E aí, ele falou quem está aqui é Jacozinho. Aí, o povo veio juntando, 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 juntando. Ficaram todo mundo embaixo da gabine e começou a gritar Jacozinho, 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 aquela coisa toda, entendeu? E aí, foi juntando. Aí, ele disse a mim assim, Jacozinho, você torce por quem aqui no Rio? Eu sou flamenguista, desde criancinha, que eu via falar, Flamengo. Aí, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Só tinha vascaíno. Só tinha vascaíno. Eu falei, eu sou vascaíno desde pequenininho. Aí, José Carlos Araújo. E aí, começou aí, você é esperto. Você é esperto. E daí, meu irmão, aí começou aquela correria. Ele disse, Jacozinho, você participa desse jogo. Você só não vai participar desse jogo se a Globo não for a Globo. E aí, começou aquela jornada. Aí, nós voltamos para o hotel. Depois, fomos na Gávea com o Geogelal. Aí, na Gávea, conheci os jogadores. Conheci todo mundo lá. Ganhei uma bolsa do Flamengo. Aí, disse, você está onde? Conheceu o Zico também? Zico, depois. Depois, eu conheci o Zico. Ainda foi aquela jornada, aquela guerra, para começar a se encaixar. Aí, quando a gente chegamos no hotel, o Geogelal disse, pega a bolsa, mandou buscar a bolsa. O que é que você tem de bagagem? O Geogelal era um empresário? Era o presidente. Do Flamengo. Na época, era o presidente na época. Aí, entrou-se uma bolsa desse tamanho. Aí, disse, o que é que você tem? Bota dentro da sua bolsa, que você vai sair desse hotel que você está, para Copacabana. Porra! Rapaz, que mudança! Que mudança! Aí, eu digo, tudo bem, mas eu só tinha chuteira. Chuteira 36. Botei dentro da bolsa. 36, velho! 36. Aí, botei dentro da bolsa. Aí, nós fomos para lá. Quando chegamos lá, o hotel, gente, mas que tinha gente na frente. Porque estava todo mundo lá que ia jogar, né? Todo mundo. Estava a patota toda, a moçada toda. Aí, eu falei para o empresário, rapaz, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí, o Márcio Canuto também veio e disse, bora, rapaz. O mais difícil é estar aqui. Você está aqui? Aí, eu entrei no hotel, muito grande hotel, aí comecei a me perder lá por dentro. Não sabia onde era a recepção. Dei uma volta, dei duas e disse, Márcio, eu vou embora, não vou ficar aqui, não. Aí, o Márcio, agora não, você vai ficar aqui. Aí, eu encontro Paulo Vitor, goleiro do Fluminense, alemão. Aí, encontro eles assim, aí eles... Ah, seu avaristo! Por que seu avaristo? Eles gritaram. Porque eu tinha feito uma matéria com o avaristo, eu com a camisa grande da seleção, até o joelho, puxei e falei bem assim, essa matéria foi com o Márcio Canuto. Eu falei, gostou, seu avaristo? Que era o avaristo macedo técnico da seleção. Aí, Márcio, está doido, você quer me desempregar? É o avaristo? Eu digo, Márcio, mas aqui não é brincadeira? Vamos deixar, vamos ver o que vai acontecer. E pegou, pegou tanto isso aí, que a Globo mandava, era fax, antigamente, mandava fax, eu dizia, Márcio, Márcio, eu quero matéria com o Jacozinho, Márcio. E aí, meu irmão, pegou. Aí, foi quando deu tudo certo lá, nós fomos para o hotel, ficamos no segundo andar. Aí, quando eu cheguei lá, estava o finado, Roberto Dinamite, estava Júnior, estava um pessoal lá. Aí, cheguei, entrei, aqui, Jaco, entra, senta aqui, senta aqui, botava uma mesa lá de baralho. Conta as histórias aí. Eu comecei a contar histórias, histórias de nordestino, não sabe o que é boa, todo mundo. E aí, foi chegando gente, chegando gente, o quarto enxerro de gente, de jogador, tudo ali para ver Jacozinho, Jacozinho. Aí, rolou um baralho, eu digo, bom, se eu não ganhar nada, pelo menos eu vou ganhar um dinheiro aqui no baralho. Você era bom no baralho? Bom no baralho, bom no baralho. Aí, comecei a ganhar o dinheiro lá e tal, tal. Aí, disse Júnior, rapaz, fica perto de mim, cara. Você me dá uma força aí, pelo menos para eu sair em umas fotos. Aí, Júnior falou assim, eu é que vou ficar perto de você para eu sair na foto. Olha, que moral, hein? Se você souber o que está lá embaixo te esperando. Aí, meu irmão, eu digo, que nada, Júnior, me abraça aí e tal. Daí, descembro para a janta, está uma mesa grandona, o céu com as férias, Maradona, Falcão. Aí, eu olhei assim, aí as pernas começaram a tremer. Começaram a tremer. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? Meu Deus do céu, eu quero ir embora. Aí, o Júnior me agarrou pelo pescoço e disse, eu sei o que você está imaginando aí. Eu disse, sabe nada, Júnior. Eu disse, sei. Ele disse, eu sei, rapaz, já passei por isso. Acaba com esse nervosismo, rapaz. Você é o melhor jogador que tem aqui, rapaz. A gente tem visto os seus gols. O gol que você tem feito aí, rapaz, com o Más Canuto aí te ajudando, é de craque. Você é craque, tem que estar no nosso meio. Aí, eu fui me situando. Na outra mesa, Maradona ficava bem assim, olhando para mim. De lado. De lado. Eu digo, o que é que esse cara está pensando de mim? Daqui a pouco, chegou uma revista, placar. Ele falou assim, você pode tirar uma foto com o Maradona? Eu digo, rapaz, por mim, eu tirava 200 mil. Agora, pergunta o cara lá se ele quer. Aí, o cara foi lá, balançou a cabeça que sim, aí fui. Tirei a foto com ele. Aí, meu amigo, era jornal de todo lugar. Era a revista, foto, 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 foto. Mas você chegou depois a conversar com ele e tal? Depois, das fotos, aquelas coisas, eu vim, sentei e fiquei. Aí, eu digo, Júnior, fica olhando para a Maradona lá. Ele não tira o olho daqui, cara. O que é que ele está pensando? Aí, Júnior disse, rapaz, ele está até virando. Eu digo, Júnior, eu sei o que é que ele está pensando. Aí, Júnior, então fala. Eu digo, ele está pensando assim, que esse cara feio, baixinho, feio, desgramado, que esse jornal tudo está tentando tirar a foto. Aí, Júnior, quem começou a... Rapaz, você é demais, Jacó. Jacó, eu vou te dizer um negócio. Quando você entrar no jogo, todas as bolas que eu pegar, eu vou lançar para você. Não dá para ninguém, não. Vai para dentro, vai para dentro. Vai mostrar para você que você sabe jogar. Aí, nós fomos para o vestiário, né, aquela tal, é, o pessoal, ali, por tantos tais. Depois, no outro dia. Depois, é. Para o jogo, já? Já para o jogo. Aí, quando eu chego no vestiário, aí eu estou vendo ele lá, Maradona, trocando de roupa, tal. Aí, eu fui, peguei uma meia, um par de meia, o cara me deu um negócio. O cara me deu um material já, assim, uma meia hora depois, porque eu não estava escrito, não estava... Deu nome e não estava lá. Não estava lá, entendeu? Aí, eu, com a vergonha, aí entra o Márcio Canuto. Foi quando eu entro o Márcio Canuto. Ô, bebê, Jacuzinho! Barulho todo, todo mundo olhando para o Márcio Canuto. Cadê o material do Jacuzinho? Aí, o cara... É o material do Jacuzinho! O nome aqui é Jacuzinho! Aí, o cara foi e conseguiu lá, me deu o 13, lá, camisa 13, meia, e eu estou voltando aqui, tal, tal. Todo mundo se arrumou, aí fomos para o jogo, aí nós fomos lá e ficamos lá na reserva, assistindo o jogo. 120 mil pessoas no Maracanã. Quem é que estava contigo na reserva, assim? Tu lembra, não? Estava Nunes, estava Alemão, tinha muitos jogadores, tinha muitos jogadores. E o técnico do time era quem? Telê. Telê Santana. Telê estava lá. Aí, no intervalo, foi entrando todo mundo, entrando, entrando, ficou eu e um zagueiro do Paraguai que tinha vindo para o Vasco. Eu disse, meu Deus do céu, será que eu não vou entrar nesse jogo, cara? Mudou todo mundo, só tinha nós dois. Aí, será que eu não vou entrar nesse jogo? Mas vamos ver. E o nervosismo batendo. Isso era o quê? Segundo tempo já? Segundo tempo, começou o segundo tempo. O nervosismo aumentando, aumentando com 20 minutos de jogo. No segundo tempo, aí, lá no fundo, no placar, aí, Jacózinho, Jacó... Aí, foi abrindo, Jacózinho, Jacózinho... Aí, o estádio todo, Jacózinho... Aí, pronto, aí, comecei a tremer. Aí, Telê disse, vim assim, pô, Jacó, você está nervoso, rapaz? Eu digo, não, senhor, professor. Ele disse, você está tremendo? Ah, professor, você está por fora, estou aquecendo. Lá no Nordeste, a gente aquece assim. Aí, ele já começou a rir. Aí, eu falei, tá bom, então, se eu não está nervoso, vai lá, entra no lugar de Falcão. Eu digo, no lugar de quem, professor? Falcão? O senhor disse que não está nervoso. Eu digo, não estou nervoso, não. Falcão, aí, eu comigo, né? Falcão, rei de Roma, cara. Eu vou entrar no lugar de Falcão. Aí, ele, vai lá, vai lá, mostra aí que você sabe. Aí, quando eu já cheguei, Mascanuto já pegou pelo braço, me levou para o Tocida, aquela guerra toda, o repórter, até o repórter ainda tirou até uma onda. Estou nervoso, já? Quando eu digo, não, senhor, não estou nervoso, não. Aí, o cara ainda falou, ele disse, ele disse que não está nervoso, não. Isso aí é café pequeno para ele. Aí, meu irmão, aí, Júnior já veio e me agarrou e disse, olha o que eu te falei lá, lá em cima, viu? A bola é sua, leve para dentro, faça o que você quiser, não. E aí, meu irmão, quando eu entrei, Júnior já me deu a bola, já troquei de um lado, peguei para o outro, dei na frente e subi lá no fundo, cruzei, Maradona bateu, de primeira ela subiu. No segundo lance, branco ganhou, branco ganhou a bola, deu para Maradona, aí Maradona olhou de lado assim, aí eu fiz a diagonal. Entrei pelo meio, Maradona lançou de um lado, aí eu peguei do outro, dribei cantarela e fiz o golaço. Aí Maradona veio para a torcida, foi aquela correria, aquela alegria toda. E a ficha não tinha caído ainda, não é? Da dimensão do que eu tinha feito, não é? E aí, depois do jogo, eu ganhei vários troféus. E foi onde, depois que eu vim assistir, Maradona falou, disse, Jacozinho foi forçação de barra, e tinha amigos mais íntimos, e aquela coisa toda. Maradona falou isso? Não, o Zico falou isso. Mas eu deixei, porque eu me promovi naquele jogo, né? Foi aquele jogo que me colocou no cenário mundial futebol, foi aquele jogo. E eu sou grato até hoje para o Zico, por ter participado daquele evento tão grandioso, não para ele, mas para mim, porque foi ali que o mundo todo passou a conhecer Jacozinho. E você teve contato com ele depois? Falou sobre isso aí? Tive contato, Maradona tinha me convidado para ir para a festa com ele, mas era uma boate, local fechado. Aí, Paulo Vitor puxou na minha mão, assim, para ele, se você não vai não, você vai para cá para o bem, para o meio do bem. Aí, eu falei, fiquei sem saber, né? Aí, disse, não, vamos para cá, tem um coquetel. Lá, Zico, tem um coquetel. Vamos embora para cá. E vou te levar no hotel. Eu que vou te levar no hotel, troca de roupa e nós vamos juntos. E aí, fui lá para o coquetel de Zico, quando eu cheguei lá, todo mundo me aplaudindo, pegando, tirando foto. E aí, me chamaram que a mãe de Zico queria falar comigo. Aí, eu disse, a mãe de Zico? É, a mãe de Zico quer falar com você, vamos lá. Aí, cheguei lá, ela estava com a camisa do Flamengo. Aí, disse, meu filho, eu só fui para o jogo para ver você jogar. Caraca! Esse povo tudo aí, eu já sei, mas eu queria ver você jogar. Aí, eu via a televisão, os gols bonitos que você fazia e dava nome, gols domingões, essas coisas. E eu queria ver você jogando. E você joga muito, viu? Aí, chama a Zico aí. Aí, chamou o Zico, autógrafo aqui, autógrafo aqui para Jacozinho. Aí, Zico foi, autógrafou, me deu a camisa. Mas, ele não demonstrou raiva, não. Ele me abraçou, tudo ali. Fica à vontade, Jacozinho, tem de tudo aí para você. E aí, eu não fiz uma amizade de novo, né? Depois, eu só vim contra a Zico há uns 12, 15 anos depois aqui. Porque eu fiz uma festa aqui, era o Reencontro do Seco. Fui duas vezes no Rio convidar ele. E ele me recebeu muito bem. E falou que, para mim, ele não cobrava cachê, nada. Veio de graça, nós demos só passagem e hospedagem para ele. Ele veio e fizemos uma festa enorme aqui em Maceió, no Trapichão. E, até hoje, é meu amigo. É meu amigo. Eu tenho aqui, dia 2 foi meu aniversário, 2 agora. E ele mandou uma mensagem, parabéns, Jacozinho, meu amigo, irmão, camarada. Que bacana. Você é bom demais. Futebol é bom por isso, né? Porque a gente faz amizade fácil, fácil, fácil. E a nossa vida é correria. É. E essa camisa tu tens ainda, não? Autografada? Nada. Essa camisa aí já foi embora faz tempo. O dono já levou, né? Já levou. Eu não tenho, para você ter a ideia, eu vim aqui para o CSA em 81. Fiz uma história muito grande aqui no CSA. É outro lugar que eu sou grato. É a Nação Azulina. Eu mato e morro pelo CSA. Por quê? Porque o CSA foi onde abriu as portas para eu ser o que sou hoje, hoje em dia. Entendeu? O CSA é tudo na minha vida. Adoro o CSA. Pode falar quem quiser falar do CSA, mas eu defendo o CSA de unhas e dentes. Porque eu devo ao CSA tudo que eu sou hoje em dia. Então, a gente tem que ser grato, ter gratidão às pessoas que nos ajudam. Depois desse jogo, como é que você voltou para cá? Imagino que, pô, com um status muito maior, né? Eu passei uma semana no Rio com a revista Placar. Passeando lá, conhecendo o lugar, o Cristo, essas coisas todas. Certo. E, naquela época nossa, não tinha um jogador do Norte que tivesse tantas matérias que eu tive no Placar. A gente tinha o nosso nome, que era na seleção, né? Seleção da Rodada. Aí tinha. Eu estava sempre lá na Seleção da Rodada. Mas saiu na revista Placar cinco páginas, matéria minha. E, na capa, na capa, eu com a camisa da Seleção Brasileira assim, e embaixo eu tinha a decisão da Copa do Brasil no país de Jacozinho. Então, isso aí foi um prêmio maravilhoso para mim, né? E aí a gente começou... Começou com essas matérias, eu comecei a andar pelo Brasil todo. Eu fui vendido por Santa Cruz, né? Passei dois anos no Santa Cruz. Quer dizer, qual o ano que você foi para o Santa Cruz? Em 1985. No próprio 1985? É, fui para lá depois da festa de Zico. Foi uma festa enorme que o Santa Cruz fez, a torcida do Santa Cruz. Teve outdoor na cidade toda, né? Jacozinho agora é nosso. Teve carro sorteado, carro zero. Loutou ali, né? Loutou, é o estádio que agora cresceu, né? Loutou aquilo ali. E, graças a Deus, eu dei o troco, porque o valor que eles pagaram é 400 milhões de real. De real não, de cruzeiro. De cruzeiro. De cruzeiro. Então, foi um preço altíssimo para eles, mas eu retribuí com um vice-campeonato e um título de campeão pernambucano. Tua história no CSA é muito bonita, né? Você foi duas vezes com o time do CSA vice-campeão da antiga Taça de Prata, né? Sim. Que é mais ou menos equivalente a uma série B. Duas vezes, duas vezes nós fomos vice. Eu participei de duas, né? Porque teve a 81... 80, né? Foi a Comebol. Eu não estava aqui. Eu cheguei em janeiro de 81. E aí eu dei sequência, né? De sequência como jogador. Fui campeão várias vezes aqui. Campeão estadual. E eu estava sempre dentro da seleção de jogadores da Copa do Brasil, que fazia-se a seleção, da revista Placar. Eu estava sempre dentro. Entendeu? Então, eu tenho uma história aqui dentro do CSA. Eu tenho uma história muito grande. Aí, quando eu saí, rodei Manaus, Acre, Rondônia. E rodei esse Brasil todo. Quando eu depois voltei em 2015, passei auxiliar técnico do CSA. O CSA também estava arrasado. Tinha até caído para a segunda divisão do Alagoano. E aí, quando eu cheguei aqui, nós conseguimos o título do Alagoano, a Série D, campeão Série C, B e A. Na sequência. Eu era auxiliar técnico do CSA. Do clube. Do clube, era. Então, a história com o CSA é longa, é muito longa. A história do CSA é uma história que jamais alguém vai apagar. Está gravado na história do futebol. É. Quantos estaduais você conquistou aqui, como jogador? Quatro. Quatro estaduais. Quatro estaduais. E duas vezes vice da Taça de Prata. Da Taça de Prata, exatamente. Da Taça de Prata, que hoje é a B. É, equivalente, digamos assim, à Série B. Qual o momento mais marcante para você, dentro dessa história, dessa tua trajetória aqui dentro do clube? A minha história... Tem várias histórias, né? Tem várias histórias, porque tem os gols que eu fazia, os gols que eu fazia. O gol do Domingô, né? Aquela personagem do Jô Soares, né? Do Jô Soares, o Domingão. Então, guarda de trânsito, gol guarda de trânsito, gol Vampiro Brasileiro, gol Ayrton Senna. Tantos gols que eu fiz, que eu dava o nome e fazia, eu dava muita sorte, porque eu dizia que ia fazer o gol e tal, justamente para quê? Para animar a torcida, para ir à torcida ir para o campo, encher o estádio. E eu tinha muito amor à torcida do CSA, porque a torcida do CSA era o 12º jogador. Quando eu pegava na bola, a torcida levantava, o estádio levantava. Então, ao invés de, hoje em dia, jogar para trás, eu era para dentro deles. Eu partia para dentro deles e, de bravão, de bravador, jogava na área, dentinho com a cabeça desse tamanho nosso entravante, ela só meteu a cabeça, que era igual um chute. Era, não é? Dentinho foi um dos maiores artilheiros brasileiros lá na Paraíba. Nós nos encontramos aqui, nós fizemos história aqui, tinha Rômeo, um meia de qualidade. O Rômeo falava bem assim, Jacó, cava falta lá na meia-lua ali da grande área, pode deixar que eu faça, eu cortava para dentro e já ia me jogando lá, falta. Aí o Rômeo ia lá, pá, guardava. Dentinho, vai no primeiro pau, quando eu levantar a mão é no primeiro. Dentinho, quando eu não levantar a mão é no segundo. Então, nós tínhamos um time, assim, que nós passamos quase cinco anos com o mesmo time, acredita, com a base aqui do CSA. 90% era a base daqui do CSA, era Zezinho, era Café, era Veiga, era o time aqui. Todo ano, a gente saía o campeonato, a tabela do campeonato, aí eu juntava o pessoal. Rapaziada, junta aqui, vamos ver a tabela. Vai ser esse jogo aqui, a gente pode comprar fiado. Comprar fiado é o quê? Comprar fiado para pagar com o bicho do jogo. Era jogo ganho, era jogo ganho. O único jogo que ficava indeciso era o CRB, que era o clássico, mas o resto a gente passava direto, passava direto. Já comprava fiado, já para pagar na hora do jogo, depois do jogo, os bichos, essas coisas. Então, o CSA é um dos maiores times aqui que já teve e jamais poderá retroagir. Nós temos que levantar o CSA novamente, tentar fazer essa carreira de novo, ir lá para cima para a primeira, para a Série A e não deixar cair mais. Agora, com o nosso presidente aí, Rafael, que graças a Deus que ele assumiu tudo agora, o negócio vai começar a andar de novo. Bom, qual foi o jogo que te marcou assim do Campeonato Brasileiro, da Taça de Prata? Qual o jogo que você fez mais gol, que você lembra, que você arrebentou e que tem umas histórias bem interessantes aí? Foi o Atlético Mineiro. Essa do Nelinho? O Atlético Mineiro, essa do Nelinho. Do Nelinho, a gente tinha feito um jogo, lá eles ganharam e o outro jogo foi aqui. E aí eu entrei machucado, eu entrei machucado. Aqui no... Aqui no Trabichão. E foi aí onde eu dei vários Diblios de Nelinho, mas eu dava e voltava. E aí o Paulo Isidório vinha, rapaz, respeite Nelinho, rapaz, seleção brasileira. Eu digo assim, rapaz, eu sou Jacozinho, do CSA. E foi uma confusão, foi 40 minutos do primeiro tempo, eu só dando Dibli, dando Dibli. Teve um Dibli que eu dei, essa que eu falei, o Dibli da Vaca. Você foi na pista? É o que eu passei, eu fiz questão de passar pela pista para a torcida levantar. Ele levantou, aí Nelinho disse, vou te pegar. Eu digo, você vai e expulso. Era bosquilha, não era aquele hábito. E chegava ali, se você pega ele, eu te expulso. Ameaçava Nelinho, eu digo, vai, o homem está comigo. Aí ele ficava doidinho. Até que ele me pegou mesmo, ele me tirou de campo. O Paulo Isidório lá, o pessoal montou um esquema lá. Aí eu fui no fundo, dei um Dibli, passei, fui no pau da bandeira, peguei na bandeira, botei o pé em cima da bola. Aí ele veio, dá o carrinho, deu o carrinho, pulei, dei o toque, pulei, cruzei por trás. Aí o zagueiro dele tirou, Luizinho tirou, aí sobrou para mim. Quando eu dominei ela aqui no peito, eu não vi ele chegando por trás. Aí ele deu aquela voadora. Antigamente tinha uns carrinhos, que era carrinho assassino, a gente chamava. Porque era uma voadora que dava, travava e ainda caía por cima do seu tornozelo. Foi o que aconteceu comigo. Ele deu o carrinho e caiu por cima do seu tornozelo, eu vim fazer pló. E aí acabou já com a gente sair do campo. Esse jogo foi à tarde. Ele só foi conseguir sair num carro da polícia, duas horas da manhã, no trapixão. Porque a torcida cercou tudinho para pegar ele. E aí eu passei um bom tempo, passei uns três, quatro meses, eu recuperava rápido. E aí foi o melhor jogo, o jogo mais bonito que eu acho da minha vida dentro de Maceió foi esse aí. Nem os títulos, nem os títulos. Mas esse daí foi o que provocou mais eventos. Eu gostava de ver a torcida do CSA Alegre, sabe por quê? Porque você olhava para a torcida do CSA, havia aquele povo sofrido, trabalhadores sofridos ali, que ganhavam salário, que tinham que pegar ônibus. Vinha ônibus do interior todo. Então, eu sentia no coração que a alegria deles era aquele momento. Naquele momento, ele ia esquecer da fome que passava, do trabalho, dessas coisas todas. Então, eu gostava de fazer isso, gostava de fazer a alegria para a torcida. Eu era o único jogador do CSA que, quando o meu contrato terminava, eu nem sabia. O contrato já vinha pronto. Olha, Jacó, é isso aqui, está bom? Eu digo, está bom. Nem olhava para o contrato, assinava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o jogador leva um mês, dois meses, três meses negociando. Eu não, eu jogava por amor ao CSA. E qual foi o... Você falou que esse jogo foi o jogo mais marcante da sua história aqui, por tudo que aconteceu. Mas qual foi o jogo que você meteu mais gol, que você arrebentou em termos de... E que você disse, esse jogo aí, para mim, é o jogo da minha... Se não o primeiro, o segundo jogo da sua história. Esse jogo foi, não tem como não dizer que foi o do Maracanã, da Festa de Zico. Esse jogo foi tudo na minha vida, né? Inclusive, essa musicazinha que eu gravei, esse pagode, está gravado, esse pagode, com o lance do gol. Foi tudo na minha vida. Foi que me levantou meu astral. Foi que me levantou meu nome. Hoje em dia, em todos os lugares que eu vou, fora do país, fora do país. Eu tenho amigos, muitos amigos, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, que falam desse jogo, entendeu? Então, tem muita coisa que esse jogo fez na minha vida, que até hoje está marcado para o resto da minha vida. Esse jogo da Festa de Zico. Bom, aí, como você disse, você passou em... Tem uma história bonita aqui, passou em alguns clubes depois também. Muitos clubes. Mas acho que o clube que, depois do CSA, te marcou... Foi o Santa Cruz. Foi o Santa Cruz, né? Foi o Santa Cruz. Depois do Santa Cruz, eu comecei a rodar. Passei no ABC, no Rio Grande do Norte, passei no Baraúna. Aí, eu saí rodando, fui jogar em Rondonópolis, no Mato Grosso. Eu rodei muito. Eu tenho muita história dentro do futebol. Agora, a minha história, nunca deixei uma indemnidade. Todos os lugares que eu passei... Só com o Nelinho, né? Só com o Nelinho. O Nelinho é meu amigo, de novo. É teu amigo? É meu amigo. Eu encontrei o Nelinho, fui fazer uma visita lá no Atlético e o Nelinho chegou. Por trás, eu não tinha visto ele. Ele disse, você não aprendeu ainda, não pode estar dando as costas para mim, não. Aí, foi que eu vim saber que eles tramaram ele e o Luizinho. Aí, ele contou a história. Aí, ele contou a história. É, você quase me mata. Mas, foi bonito, foi bonito. Nelinho, a gente é boa, a gente é amigo e irmão. Eu deixei. Eu tenho 250 grupos do Brasil todo e de fora também, dos Estados Unidos, no outro celular meu. Porque, um só não aguenta. Ah, fé Maria. E, só mensagem boa, de amizade, aquelas coisas todas. Então, a minha riqueza é essa. Saber aonde alguém falar, Jacózinho, que é gente boa. Não tem. Eu tenho nas minhas redes sociais, só elogio. Não tem um falando. Até a torcida rival aqui do CRB, falar muito bem de mim aqui. Sou teu fã, fã dos melhores jogadores que já passou aqui, em Alagoas, tal, 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 CRB. E, lá no Santa Cruz, você chegou, você falou em 1985, não é? E, como é que foi essa passagem no Santa? Quais os melhores momentos? Eu cheguei lá, o Santa Cruz estava no penúltimo lugar do campeonato. E, aí, quando eu cheguei lá, eu me tornei, assim, um rebelde do Central de Caruaru. Por quê? Porque todos os jogos do Central eu fazia gol. É um negócio interessante, interessante. Todos os jogos do Central eu fazia gol. Eu fui na classificação lá, em Caruaru, e eu estava machucada, com problema de virilha. Aí, o treinador falou bem assim, olha... Quem era o treinador? Era a Bel. O treinador passou, disse, você vai ter que ir. Eu digo, mas eu ainda estou em recuperação. Não, você vai, você vai trocar de roupa, vai ficar no banco. Fica no banco. Eu digo, mas se você entra, vamos lá. Aí, eu fui. Chegou lá e estava 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0. E a gente se classificava pelo empate. E, aí, nós tomamos um gol. Faltando 15 minutos para terminar o jogo, nós tomamos um gol. Aí, ele disse, aquece. Eu digo, não, não dá para aquecer, não. Se eu quiser, eu entro, mas sem aquecer. Se aquecer, eu não vou aguentar nem correr. Aí, disse, então, entra. E eu entrei. Entrei. A primeira bola que eu peguei foi um chutão que o zagueiro deu. E lá, foi, chutão, deu. E, aí, ela passou e eu estava no meio. Eu não estava voltando porque eu não aguentava voltar. E eu estava no meio, na ponta. Aí, ela veio, veio, veio e bateu. Na minha frente, eu dominei. E o goleiro saiu. Quando o goleiro saiu, eu fiquei sem querer meter ela por cima. Porque eu não achava que não aguentava chutar a bola. Aí, dei mais um toque, mais um toque, mais um toque. Quando chegou na linha da grande era, o goleiro parou. Aí, eu digo, eu vou tentar. Aí, eu dei a cavada. Cavei e caí com a dor. Não viu nem o devolvinho ainda. Não viu, só vi quando a torcida... Aí, eu levantei e saí puxando a perna para o outro. E já fui direto para o banco. Não aguento mais. E a gente saímos de lá com a classificação normal. E aí, quando foi no ônibus para entrar no ônibus, tem um cara com um bezerro desse tamanho aqui. É seu! É seu, Jacu! É seu! É seu! Meu Deus, onde é que eu vou levar esse bezerro aqui dentro, gente? Aí, o motorista falou, calma, calma, Jacu. Pega o bezerro do homem, ele está te dando. Eu digo, aí, rapaz, leva a onda. Onde é que leva? Aí, eu disse, não sei, rapaz, não posso não levar. Depois, o senhor manda. Aí, o motorista disse, rapaz, leva aí. Abriu a mala do carro, jogou o bezerro dentro. Coitado do bezerro, foi se batendo a viagem toda lá dentro. Mas, foi bom o bezerro, porque... Tu levou o bezerro? Levei dentro do ônibus. Aí, o diretor, o Neves, Zé Neves, aí falou, Jacu, tem um sítio lá, eu vou botar o bezerro lá. Quando você precisar, pode deixar que eu cuide do bezerro. Aí, deu bom, porque é aniversário do meu filho. Aí, eu fiz um sarapaté, um churrasco de bezerro. Eu já ganhei azulão, um passarinho aqui do CSA. Ganhou? Ganhei, depois de um gol que eu fiz aí contra o CRB, 1x0, nós fomos campeões. O cara chegou com um azulão, um pássaro aqui, e disse, é seu, Jacu. O bichinho cantando, rapaz, cantando demais. Aí, eu disse, rapaz, eu não crio, não. Eu disse, mas bota em sua casa, um presente de coração. Aí, ficou quase um ano comigo esse azulão. E vários presentes que eu ganhei, rádio, aqueles rádios, um motor rádio, se lembra? Lembro. Todos os jogos aqui no CSA, eu ganhava o motor rádio, como o melhor jogador. Aí, o meu sogro, lá da Bahia, de Jequié, disse, todos que você pegar e ganhar, mandar para mim. Eu mandava tudo para ele, para Jequié, lá na Bahia. Ele vendia tudo. Fazia o dinheirinho, cuidado. Fazia o dinheirinho, vendia tudo. E no Santa Cruz, você conquistou o título? Como é que foi? Lá na Santa Cruz, tinha um torcedor, em Serra Talhada, se não me engano. É um município lá, que tem lá. Sim, lá no sertão. No sertão. Eu fui ver ele lá, e cheguei lá. Não acreditei. A casa dele, o telhado, é colorido. Dente de casa, colorido. Tudo na cor do santo. Os dentes dele, colorido. Ah, então, isso aí, eu acho que era o bacalhau, não é? Bacalhau, isso aí. Mas, garanhuns, garanhuns. Isso, garanhuns. Garanhuns. Eu digo, não acredito, cara. Rapaz, esse... Aqui, Jacó, meus dentes. É tudo, é minha roupa, é tudo, é tudo assim. Pode olhar aí, a decoração da casa, é só Santa Cruz. Eu digo, meu Deus do céu, e eu fiquei fanático por esse caso, até hoje. Depois que eu saí de lá, eu perdi os contatos desse pessoal. Mais recente, eu estive lá e descobri uma galera lá do Santa Cruz, aí me levaram. Aí, eu almocei, eu comi, eu tomei banho. E foi? Uma galera antiga do Santa Cruz. Então, em todo lugar que eu chego, a festa é assim. É boa. Entendeu? É boa. É, bacalhau faleceu em 2018. 2018, né? É, esse torcedor que você conheceu. É, eu não... Não sabia, né? Não sabia. Mas, que Deus possa estar abençoando ele lá onde eu estiver, né? Sei que a gente está na mão de Deus, né? Que todos nós, como saímos daqui, nós vamos para lá junto com Deus. É festa, cada um que chega lá, a festa é grande. Bom, qual era, quem era o maior parceiro de resenha lá do Santa Cruz? Porque tu é um cara que gosta de uma resenha. Zé do Carmo? Zé do Carmo. Zé do Carmo era sonâmbulo. Zé do Carmo era o quê, rapaz? É, sonâmbulo. Ele passava a noite andando assim, para lá e para cá. E, uma vez, eu acordei, ele estava com a televisão do quarto na mão, na janela, assim, para jogar embaixo, dormindo. Quando eu acordei, eu saí devagarinho assim, aí peguei a televisão da mão dele e tirei. Aí ele voltou e sentou na cama, deitou na cama e dormiu de novo. Quando foi de manhã, eu disse, rapaz, você ia jogar televisão no mato. Eu disse, eu? Está doido, rapaz? Está de sacanagem? Ele falou, não é? Aí eu digo, não, sério mesmo, eu deveria ter tirado uma foto para te mostrar. Isso é mesmo, já falou, não conta para ninguém, não. Eu digo, não conta para ninguém, não. Eu contei na hora do almoço que estava todo mundo. Vocês se concentravam juntos no mesmo quarto? Juntos, a gente dormia no mesmo quarto. Depois disso aí, eu fiquei com medo. Pediu para mudar logo, não é? Eu queria arrumar a figura, rapaz, gente boa, coração bom, rapaz. Ali no Santa Cruz, quem eram os jogadores lá? Eu me lembro um pouco, tem aquele Luiz Neto, que era goleiro também, reserva. Marco Antônio, lateral, Marlon, ponteiro. Então, tinha muita gente. Quem? Mimi. Mirigui. Mirigui, nosso goleiro, titular. Mirigui. Titular, está em São Paulo. Esse eu sei que está em São Paulo. Esse eu tenho o contato dele. Tinha um time bom, era bom o nosso time, era bom. Agora, não sei por que, não estava engrenando. Quando eu cheguei lá, estava perdendo, apoiando, estava no penúltimo. Eu cheguei aí, graças a Deus, arrumou a casa, aí começou a dar tudo certo. E a gente foi, nós perdemos lá, tem um gol de escanteio lá, que deu uma confusão, rapaz. Nós perdemos o jogo lá e ficamos como vice. Aí, depois, ano seguinte, nós fomos campeões. Fomos campeões. Também deu confusão que Neto Maradona, Neto Maradona jogava lá. E aí, nós fomos campeões na ilha, na ilha, lá dentro. Aí, Neto me acha de tirar a camisa e jogar no treinador do esporte. Aí, foi uma bagunça, foi feita. 86. 86. Aí, foi uma correria. Aí, eu queria correr para um lado. Aí, estava o pessoal vindo atrás do Neto, Neto correndo para cima de mim. Eu digo, vai para lá, vai para lá. Aí, eu subi em uma alambrada e pulei na torcida do Santa Cruz. E fiquei lá. Só saí depois que acalmou, que a polícia entrou lá. E eu voltei e saí. Agora, quase que ele tomou uma surra pesada, o Neto. Ah, bem, ele tirou a camisa e jogou no treinador do esporte. No treinador do esporte. Por quê? Com raiva, porque o treinador tinha sido treinador do Santa Cruz e tinha mandado ele embora. Quem foi o técnico? Eu não me lembro desse treinador, não. Foi técnico do Santa Cruz. Aí, mandou ele embora e ele, com raiva, foi lá e fez isso. E quase deixou todo mundo... Numa situação mais difícil. Numa situação mais difícil. Esse jogo aí, Jacó, como é que foi? Você lembra, não, dessa partida? Desse título de 86? Foi um título, assim, muito esperado, né? Para todos nós. Porque nós precisávamos, mais do que nunca, ser campeão naquele ano. Nós saímos com o vice e nós precisávamos ser campeão. E foi, assim, um ano muito bom para nós. Não tem aquele lance que, quando tudo dá certo, a bola bate nas tuas costas e entra. Foi esse ano, foi assim para nós. Nós saímos ganhando jogos aí difíceis. E aos 45, por aí, a gente virar o jogo. Essas coisas, assim, inéditas, né? Então, esse ano foi um ano marcante. Eu tenho certeza que até hoje, até hoje, esse campeonato, esse título de 86, o pessoal lembra. Lembra bem, né? Lembra. Foi sofrido. Foi difícil, né? Foi difícil. Afinal, vocês venceram na ilha. Na ilha, lá dentro. E o primeiro jogo no Arruda, vocês venceram também? No Arruda, também. Ah, então foi. O treinador dos portos era Carlos Alberto Silva. Sim, Carlos Alberto, é isso mesmo. Chiquinho está lembrando aqui. O treinador era o Carlos Alberto Silva. Isso aí foi. Isso mesmo, foi a confusão. Aff, é maria. Foi aí, Neto, dessa grossurinha aqui, gente, ó. Dessa grossurinha aqui, foi brigar com o cara, jogar o outro. Hoje, ele está na Paraíba, né? O Neto, ele foi treinador. Treinador também. É, foi treinador na Paraíba. Pô. Fui jogar, né? É, é, você, e depois, né? Você já falou que rodou muito, foi para muitos clubes, tal. E em outros clubes, vocês conseguiam também essas histórias bacanas? Demais, demais. Essas resenhas todas, não? Demais. Eu fui jogar em Manaus. O Nacional de Manaus dispensou Dario. Dario. Foi para mim contratar. Aí, eu fui no lugar de Dario. Aí, quando eu cheguei lá, Dario ainda não tinha ido embora. Aí, minha estreia, ele foi. Aí, falou, disse-me assim, quem é que veio aí para, no meu lugar? Aí, os caras, já cozinha, já cozinha, já cozinha. Deixa eu olhar para ele. Aí, veio, olhou para mim e disse, sei não, viu? Mas, tem cara de quem é bom jogador. Aí, todo mundo, ah! Dario era muito gozador, né? Muito gozador. Eu falei assim, Dadá, eu vou fazer um gol. O gol do Dadá, maravilha. Ele falou, faz nada, que é esse tamanho. Eu digo, você quer o gol de quem? De cabeça. Então, era abusado, hein, velho? É. Eu não tinha esse negócio. Aí, ele começou a rir. Se fizer o gol, eu vou entrar em campo para dar um abraço. E eu fiz o gol. De cabeça? E eu fiz o gol de cabeça. De cabeça? A bola passou por todo mundo. E eu me abaixei e dei uma voadora de cabeça. Um peitinho. De cabeça. E aí, pronto. Aí, eu caí na graça de todo mundo lá. Mas, ele entrou para dar um abraço? Entrou, entrou, entrou. Ela veio, agora eu posso ir embora. Agora, eu estou aqui. O meu herdeiro aqui. E aí, eu deitei. Então, uma vez, a gente comia em um restaurante lá, no meio do rio, flutuante. E aí, eu tinha uma prótese, né? A minha prótese. E, sabe, vinha nas bandejas, assim, arroz, isso, aquilo, outro, aquilo, outro. Aí, eu disse, rapaz, eu vou tirar a minha prótese e vou jogar dentro do feijão ou dentro desse coisa de arroz. Eu pensando, né? Afermagem. Aí, eu falei com o cara lá, era no lateral direito. Aí, o cara disse, rapaz, você é doido, eu não faço isso mais, eu vou fazer. É para animar o negócio, o negócio está muito devagar. Aí, é mesmo, é, tá. Aí, o cara veio com uma bandeja. Ele disse, me dê aí, deixa que eu vou servir. Aí, me deu. Aí, eu virei assim, puxei. Botei embaixo mesmo, uma vez por cima e embaixo. E aí, um pegava aqui, aí fazia bem assim, né? Ia tirando no prato, no prato, no prato, e eu acompanhando. E eu acompanhando. O cara, um pegava, ele está aí, eu acompanhando. Rapaz, o negócio caiu no prato do mais valente que tinha lá o zagueiro. O bicho brabo. Aí, quando fez, tem um aí. Saiu e caiu no chão. Peguei. Aí, ele saiu, a mesa todinha, correndo, correndo, correndo atrás dele. Vou te pegar, vou te pegar. As caras seguraram ele. Isso não se faz com ninguém, já. Eu digo, rapaz, me perdoe. Isso é para animar o pessoal. Aí, ele, anima a tua casa, papai, anima a tua casa. Mas, olha, amigo. Aí, terminou tudo. Agora, vamos ganhar o jogo. Pronto, vamos ganhar o jogo, aí acaba tudo. Você é meu amigo, o cara, dois metros de altura. Vai brigar. Quantos metros você tem? Um e 62. Vamos brigar com o cara de dois metros, pô. Mas, isso tudo assim, era bom, porque a gente animava o grupo e fortalecia mais o grupo. Entendeu? Aí, não tinha negócio de fuxico, de fofoquinha. Olha, um por todo, todos por um. Entendeu? E, em todo lugar que eu joguei, eu fiz essas brincadeiras e juntava o pessoal. Na hora do meu amor ver, o neguinho botava o pescoço para sair com a vitória. E a tua relação com o Canuto? Canuto é meu pai. É, Canuto fez muitas reportagens tuas, cara. Canuto é meu paizão, meu... Olha, eu, quando eu jogava bola aqui, eu era um cara que corria muito, que fazia gol, que dava títulos. Mas, extracampo, eu era totalmente desastrado. É mesmo? Totalmente desastrado. Eu vivia na noitada. Então, começou aqui, né? Não, eu comecei em Sergipe, no Vasco de Sergipe. E depois, veio para cá? E depois eu fui para a Bahia e depois que eu vim para cá. Tá. Doutor João Lira, final do Doutor João Lira, eu vim jogar pelo brasileiro contra o CRB e contra o CSA. Arrebentei aqui. E aí, doutor João Lira, no final do ano, disse que quero vestir o jogador. Levou uma mala de dinheiro lá para a Bahia. E aí, eu vim de jatinho. De jatinho? De jatinho, é. E aí, vim para cá. Mas, eu era aqui. Terminava o jogo, quem quisesse me encontrar, era num barzinho que tinha ali no Pontal, comendo macarronada e bebendo. Passava a noite toda. Depois, ia lá me prostituir, essas coisas todas. Então, até quando o Márcio Canuto chegou para mim e disse, Jacó, você tem um futuro grande, Jacó. Olha, eu estou sabendo que tem tanto time grande aí que querendo, mas, quando vai buscar seu extra campo, desiste. Vamos mudar. Vamos mudar. Eu vou te ajudar. Vamos mudar. Eu disse, vamos mudar. E foi aí que eu mudei. Aí, comecei a fazer essas matérias. Fazendo propaganda. A gente fazia uma propaganda. O Márcio falava o texto todo. E eu só falava bem assim. É isso aí, Márcio. Não é matéria. Não é matéria. E aí, ele não queria o dinheiro, não. Ele me dava o dinheiro. Então, é um cara que eu considero demais. Em todo lugar que o Márcio vai, dá uma entrevista. Ele fala em meu nome. Ele estava agora, mais recente, ele estava no jogo lá. Ele foi para a torcida e falou, olha aqui, Jacózinho. Eu estou no meio onde você gostaria de estar, no povão, no meio do povão. Meus parabéns, Jacózinho. A galera, meus parabéns, Jacózinho. Eu estava fazendo aniversário hoje. O pessoal. Foi como esse jogo? Foi, não. Esse jogo foi agora. Foi em São Paulo. Foi no meu aniversário, dia 2 de fevereiro. Ah, pô, recente. É recente agora. Aí, ele falava, olha aí, veja o que eu falei aqui para você. Aí, mandou. Mandou o vídeo. O vídeo. Ah, que legal. É, toda vez que ele vem para cá, eu tenho que tomar o café com ele. Olha, cheguei aqui, vamos tomar o nosso café. Aí, eu vou para lá, para a casa dele, lá, quando é na casa, no restaurante. Então, é um cara que é um dos amigos que eu fiz até hoje, e vai morrer, e vai no meu coração. Pô, que legal. Que relação bacana, né? Eu sou muito grato às pessoas que me ajudam. Eu sou muito grato. Eu tenho muita gratidão por muita gente aqui dentro do CSA. Tem muita gente que eu sou grato. E eu não tenho vergonha, não, de falar. Entendeu? Eu falo às pessoas, eu falo, agradeço nas redes sociais. Sou grato mesmo. Você, depois que parou, você citou aqui, né? Você veio para o clube e participou. É, assim, de um... Acho que eu não me lembro de um clube ter feito o caminho que o CSA fez, né? Até chegar à Série A. Sai da D para C, no outro ano já da C para B, no outro ano já da B para A. É isso aí. A gente tem uma gratidão por tudo. Por quê? Porque, se você é grato, Papai do Céu está vendo tudo para você. Entendeu? Se você é grato, você vai ser retribuído. As bênçãos de Deus vão descer lá para você. Às vezes, a gente tem um livramento de uma coisa ou de outra. Você diz, é sorte. Não é sorte, não. É Papai do Céu, meu amigo. É. Trate bem as pessoas, vão poder ser tratadas. Exatamente. Entendeu? E as bênçãos de Deus são grandes. Você nem imagina o tamanho que Deus tem de bênção para dar para vocês. Como é que foi esse período que você passou como assistente técnico? Como é que foi a adaptação? É muito diferente, não é? É diferente, mas é boa. É boa porque eu era a relação dos jogadores com a comissão técnica. Para você ter uma ideia, foi um aprendizado tão grande para a minha vida aqui dentro, porque os jogadores que passaram aqui eram jogadores de nome, que já vieram de cubra e grande. Entendeu? Então, qualquer coisa, em vez de ir para o treinador, eles vinham em mim. Chegava um jogador aqui, já vinha aí. Jacozinho, cadê Jacozinho? Cadê Jacozinho? Tirava foto comigo, aquela alegria, tudo. Aí, quando tinha algum problema com o treinador, ele já vinha em mim. Já, rapaz, está acontecendo isso, isso, isso. Vem aí, rapaz, você vê o que é que você faz. Aí, eu ia, professor, assim, assim, professor. Teve um treinador aqui, que Deus o tenha, da mata, que teve um problema sério aqui com o jogador. Agora, qual era o problema? O problema era que ele era muito fechado. Ele era muito fechado. Ele não falava com o jogador, não brincava com o jogador. Entendeu? Então, tinha tudo isso. Aí, eu chegava para ele e disse, professor, brinca com o menino aí. Não, não, eu sou treinador, ele é jogador. Era isso. Não, mas não é o sinal, o senhor aqui é pai, é mãe, é psicólogo. O senhor é tudo. É conselheiro, o senhor é tudo aqui. Brinca com o menino. E eu fui segurando, segurando, segurando. Passou três meses eu segurando. Aí, depois, aconteceu que eu não pude segurar mais. E ele foi mandado embora e eu assumi o lugar dele. Qual ano? Da mata, afinado da mata. Era um treinador, gente boa, mineiro. Só que ele tinha... O jeito dele era aquele. E jogador, você sabe como é que é. Jogador, você tem que saber lidar com jogador, porque jogador é difícil, é muito difícil. E se você tiver um jogo de cintura com jogador, você ganha ele. Porque Filipão foi um dos melhores... É um dos melhores treinadores do mundo, né? Filipão. Porque Filipão, eu joguei com ele, com Filipão aqui ainda, um ano. Filipão veio ser zagueiro aqui e eu joguei com ele. E Filipão era assim, quem é os caras que resolvem o problema dentro de campo? Fulano, 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 esse canto. Então, é esse que eu juntava os caras e começava com os caras ali, brincar, isso, aquilo, outro e pronto. Ganhava tudo. Ganhava tudo, né? Isso. Ganhava tudo, é. Eu acho que é uma relação diferente demais, né? Você tem que ser técnico, tudo. É muito difícil. Você tem que ter visão de jogo, você tem que ter coração aberto para todos. Ô, Jacó, e assim, qual o teu sentimento hoje, quando você olha para trás de tudo que você participou, com muita descontração, com esse teu jeito alegre e tal? Qual é o teu sentimento hoje? Sentimento, assim, de minha meta realizada. Eu estou realizada. Porque quando eu parei de jogar bola, antes de vir para cá ser auxiliar técnico aqui, eu pedi a Deus para vir para cá. Deus, eu não fui campeão brasileiro pelo CSA. Eu dei título, mas eu não fui o máximo no CSA como jogador. Eu queria ir para ajudar o CSA a ser campeão de alguma coisa. E Deus me trouxe aqui no início, eu cheguei em janeiro de 2015, aqui, e Deus começou a operar na minha vida. Começou a operar na minha vida. Os treinadores que chegaram aqui, todo mundo me adora, todos eles, são todos meus amigos. E me pediam opinião. Jacó, o que você acha? Assim, assim, assim. Eu estava sempre com eles lá dentro, dando opinião. E eles acatavam, às vezes, a minha opinião, e cada um tem o seu jeito. Mas eu só fiz amizade e foi muito bom. Foi muito bom mesmo aqui, esse tempo que eu passei aqui como auxiliar técnico. E os méritos que nós tivemos com os títulos. Bom, Jacózinho, a gente está chegando aqui. Há um momento aqui que eu vou falar agora um pouquinho, para você tomar uma água. Você já contou muita história. Eu vou falar agora do nosso patrocinador aqui, da Bete Nacional, que é a Bete dos Brasileiros. Olha, é a Bete do Vini Júnior. Eu estou aqui com a plataforma aberta, você está acompanhando aí. Tem várias modalidades esportivas, para que você possa fazer a sua profecia aqui em uma plataforma super intuitiva, fácil de navegar, super tranquila, que é a plataforma da Bete Nacional. A gente tem várias possibilidades de profetizar, não apenas empate, vitória ou vitória do outro time. Tem também cotação boa para gols marcados, para gols em partidas, para quem vai fazer o primeiro gol. Tudo isso você consegue aqui acessando a plataforma da Bete Nacional. Tem a NBA, como você está acompanhando aí também. Tem muita coisa à sua disposição na plataforma da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Uma coisa que eu sempre mostro aqui é o Campinho Interativo, com as estatísticas do jogo, no momento em que o jogo está acontecendo, essas estatísticas vão mudando, e você pode ir acompanhando para ir profetizando em tempo real. No tempo que a bola está rolando, as odds, as cotações vão mudando, e você tem acesso a tudo isso aqui na plataforma da Bete Nacional. Bete Nacional.com é a Bete dos Brasileiros. Então, se liga aí na Bete Nacional. E se você não é cadastrado ainda, cadastra na Bete Nacional, coloca aí o nosso código, que é CASTFC, com esse cadastro aí você coloca nosso código e dá essa moral aí para o CASTFC. Beleza? Bom, vou continuar aqui o papo com o Jacózinho. O que é que você tem feito hoje, Jacó? O que é que você pretende daqui para frente? Como é que você está passando por esse momento agora? Eu estou na área que eu sei fazer. Eu tenho uma empresa, a JASOC, que é agenciamento de jogadores, essas coisas todas. Então, eu estou na área, eu estou mexendo dentro do esquema. Não quis ser treinador porque treinador é muito difícil. É muito difícil. E você sofre muito. E tem outro. Eu tenho o amor e o carinho dessa torcida daqui. Então, eu sempre quis ajudar o CSA. Na hora difícil, que saía comissão, eu estava ali para tapar o buraco. Mas, para assumir, eu não queria. Porque a gente sabe que é torcida... se você vai mal, a torcida esquece que você é ídolo, essas coisas. E a gente tem... Tem exemplos aí. Tem muitos exemplos aí. E eu nunca quis ficar sendo malhada pela minha torcida, que eu amo, que é a torcida do CSA. Então, eu queria sempre estar ajudando, mas fixa eu não queria. E foi isso que aconteceu. Aí eu saí do CSA, naquela época da Covid, daquelas coisas todas. Mas, aí, abri essa empresa e estou no ramo, no mesmo ramo. Está tocando a vida como agência de futebol, né? E se eu sou credenciado pela CBF, estou direitinho. Ah, que bacana. Estamos aí no ramo. Boa. Jacó, queria te agradecer aqui por esse papo massa, por esse papo bacana, pelas histórias, pelas lembranças. E, pô, obrigado demais por nos receber, por nos atender aqui. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar contando a minha história, falando do que eu sinto, o que eu sinto pelo futebol, o que eu sinto aqui por Alagoas. Sempre quis voltar para Alagoas para dar título para o CSA e consegui. E sempre falei, disse, eu quero ir para Alagoas, eu não quero sair mais de Maceió. Lá é só o meu enterro para o cemitério. Mas é isso que vai acontecer, porque daqui eu não saio mais. Boa, Jacó. Valeu, obrigado, viu? Deus abençoe a vocês. A todos nós. Espero que tenham gostado, vocês que estão assistindo aí e dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa. Então, entregue sua vida para Jesus. Boa, boa. Meu povo, você acompanhou aí a história do Jacózinho, o grande Jacó, ídolo do CSA, Santa Cruz, e todas essas histórias tão bacanas aí que ele trouxe aqui para a gente. Se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo, se inscreve também no canal de cortes, tem muitas opções lá para você, tem muito conteúdo também, mas resumido, aqueles cortes numa duração menor. Mas acompanha aí, se inscreve, divulga para a tua turma, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.